Governador, eu tenho lido nos jornais, e você comentou aqui, a sua relação próxima do governador Tarcísio, que você tem virado quase que um conselheiro político em muitos momentos. Outro dia, inclusive, o governador fez um jantar em pró do Ricardo Nunes, convidando os 12 partidos, e o único que não era dirigente partidário foi você, e foi a convite do governador Tarcísio. Isso é uma avenida sendo pavimentada para um retorno seu, ou um convite? Isso direciona um convite para você ocupar um espaço no governo do Estado, no governo Tarcísio? Eu sim, eu sempre... Se até o final o senhor não contar nada aqui para nós... Eu já estou contando muito. Não, Wilson, eu acho que, enfim, é natural um diálogo entre duas pessoas que se respeitam. Eu fui governador um período, ele é o governador de São Paulo. Os projetos que estão aí são projetos conhecidos, e a troca de ideias é muito saudável para o Estado. Então, eu não me considero conselheiro do governador. O governador tem uma história de vida também bonita, é um homem preparado. Eu considero alguém que ama o São Paulo, não deixei de amar São Paulo por não ser mais governador, torço a favor do Estado, e toda sugestão, opinião e trabalho que eu puder fazer em favor de São Paulo, eu farei. Eu parei as minhas redes sociais dia 1º de janeiro de 2023, me despedindo do cargo de governador, dizendo que São Paulo pode sempre contar comigo. E faço isso diariamente. Então, eu sou aquele que olha um problema na rua, eu falo com o prefeito, olha, está acontecendo isso, olha algum problema no Estado, tem a liberdade de comentar com o governador. Então, isso não significa cargo público e nem vontade de voltar para a política. Significa um bom exercício da cidadania. Alguém que fez isso a vida inteira não vai deixar de fazer porque não tem cargo. Eu não tenho cargo, não tenho partido, mas continuo, enfim, torcendo a favor de São Paulo. E é isso que me une muito ao governador Tarciso, me une ao prefeito Ricardo Nunes. E a outros atores políticos, enfim, do nosso Estado e do nosso país. Em Brasília também eu fico dando palpite, mas para corrigir os erros do governo.